E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e eu vim aqui falar pra vocês que esse vídeo tava sendo gravado, foi assistido em live, tá? Então esse é só apenas um corte, então se você gostou, quer acompanhar a gente em live, entra lá no site www.twitch.tv.willverso A gente faz live de terça a sábado, a partir das 18 horas, fechou? Sábado começa um pouco mais cedo Então é isso, já deixou o like, se inscreva no canal e aproveite o vídeo Vamos lá! Ah, tá tudo bem? Bom, eu me apaixonei pela Rose Quartz e ela se apaixonou pelo Senhor do Universo Pera, ela nunca me disse que era diamante e goza, mas eu nunca disse que eu era grande em ter maio Então, como é que você tá, Pera? Eu tô bem! Quer uma pati? Ah, valeu! Pera, sério? Você parecia um trem de lá em casa? É, mas eu e o Greg conversamos tudo bem agora Tem certeza? O Greg sabe... É, eu tenho ver Essa filha tava meio certa sobre tudo Sobre relacionamentos Eu posso continuarmos sendo garment porque a Rose disse que... Tá muito fofa mesmo A resposta E é a primeira vez que eu paro pra pensar nisso É a primeira vez que eu paro pra pensar Mas como se... É legal ver a Ruby desse jeito porque... Nossa, tanto de Ruby chata que tinha, né? Inclusive aquela última lá Nossa senhora, insuportável 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 Beleza Para, 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 para tudo Tem um recadinho aqui pra dar pra vocês Porque os membros de Prata conseguem tá vendo os vídeos desse canal sem censura nenhuma, tá? Então, pra você aí que não consegue ouvir muito o áudio Não gosta da edição do áudio A música no fundo muito alta Até ela subindo e descendo aqui do lado Você pode se tornar membro de Prata ou Superior Que você consegue tá vendo todos os benefícios sem censura Todos os vídeos que a gente teve a partir desse ano no canal A gente disponibiliza pros membros de Prata ou Superior Lá no nosso servidor do Discord, tá? É só basta você se tornar membro de Prata ou Superior Pra vocês verem todos os vídeos sem censura Além disso, você também tem acesso a todos os reacts que a gente faz lá na roxinha, tá? Que a gente sempre disponibiliza lá pros subs e membros também aqui do canal Então você vai ter muito conteúdo São mais de nove horas Seis a nove horas por semana de conteúdo novo que chega lá nas VODs, tá? Então se você tiver interesse Se tiver uma graninha sobrando E quiser ajudar o Willverso Vou ser muito grato, fechou? Então é isso Fiquem com o vídeo A olho Caraca, ela vai pedir divórcio Mentira Caraca, ela vai pedir divórcio o tempo pô, ela é fofinha mesmo, né? eu te levo lá Greg é o rico mais humilde de todos a ela olha lá o que a Safira falou do cowboy é, ela falou do cowboy, é verdade tem um cobra na minha bota tem um bota na minha cobra tá parecendo o burro do Shrek olha só, virei um alazão trotando, trotando, trotando trotando, trotando trotando, trotando, ré desculpa por ser um estraga-prazeres aqui mas a gente não tem nenhum mapa as clubes acabam nos perdendo eu já tô perdida por isso que eu vim pra cá pra poder me encontrar roubei passagem é isso mesmo que eu quero o que tem atrás do agosto eu não sei, Safira não tá aqui pra prever pra mim, é a minha chance de descobrir sozinha aaaaah vai não é, não deu certo muito não é, nao quase F Tchau. 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 Muito foda. Tchau. 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 muito com o cavalo, verdade ué a sapira sempre estava lá e eu sentia o sorriso dela como se fosse o meu tudo sozinha agora que chato, não é? eu fui aqui pra ser minha própria gente e eu ainda penso no que ela gosta no que ela quer o tempo inteiro parece que eu não sou boa e não preciso de ninguém não é, isso não é chato você trouxe a gente não aventurada para o oeste ainda é mesmo o Rubik que fez aquilo tudo mesmo que pensando em outra pessoa olha o seu amigo, o laço solitário chamam ele assim porque ele é solitário saudade da Sally May ele é nem um cowboy do velho oeste seguindo o cara do caminho mas ele também é uma pessoa bom, já que eu vou tomar minhas próprias decisões eu decido que eu quero ficar com a sapira quer dizer vamos ter que conversar eu não quero que pareça que a gente vai voltar as coisas como sempre foram quando uma outra pessoa disse pra nós ficarmos juntas eu quero me sentir diferente espera aí o que você acha disso? eita como fez o ator ele o que se diz é o que se diz aí eu me cuido eu não havia dito aquelas coisas horríveis para você que a gente não importava mais eu deveria ter de afastado assim eu errei Calpa aí é muito bobo Eita porra Casar com você? É, as mãos ficam juntas mesmo separadas Dessa vez, Sir Garnet, vai ser uma decisão só nossa O que você me diz? É claro que sim Eu estava louca pra beijar esse teu rostinho Fofo, mano Caraca E agora que eu vi esse episódio Não, muito fofo, mano Muito fofo, muito fofo mesmo Mas agora que eu vi esse episódio Vou te falar com você Eu acho que eu já tinha visto Alguma postagem, alguma coisa falando mal desse episódio Polimitizando, né? A galera preconceituosa e tudo mais Eu acho que me deu um flash na hora que ela começou a rodar ali, sabe? Me deu um flash na minha cabeça De algo que eu vi pela internet, sabe? Tipo, falando que os desenhos antigamente não tinham nada disso Sabe essas coisas preconceituosas, sabe? Esse foi uma treta do cara, mano Então, eu acho que eu assisti, mano Deu um, tipo, um desbloqueio na minha cabeça quando eu vi na hora, sabe? Mas que se foda Que se foda Muito foda, tá ligado? Muito bonito, mano O povo tem que cuidar mais da vida de cada... O povo tem que cuidar da vida de cada um Não ficar metendo na vida dos outros Elas fofinhas juntas, mano Pô, coeta, de sacanagem Mano, muito foda O E.P. é um dos melhores daquele lá Pô, mano Muito foda, mano Mas eu... Pelo que vocês estavam falando Pelo hype, né? Pelo hype que vocês estavam falando É... Eu pensava que ia ter um pró-twist Tipo assim Ah, elas vão ficar separadas agora Elas não vão querer voltar mais E aí ia ter algum drama Pra coisa... Porque vocês falaram que ia acabar no hype absoluto, né? Mas então o hype absoluto vai ser o casamento Não sei se vai ter casamento Mas... Ah... Muito foda Se tiver, no caso Vai ser bem legal acompanhar aqui Não precisa concordar Ou nem desconcordar Se vai rolar, se não vai Deixa em certo aí Semana que vem A gente vai estar assistindo aqui Ah, quero todos vocês aqui de novo, tá? Terça-feira, tá? Se eu não me engano é terça-feira Enfim Já falei Me segue lá no Instagram Ó, tá aparecendo aqui toda hora, ó Vocês Me segue lá no Instagram Que eu posto lá também É... Que eu tô fazendo live Entra no Discord também Que eu posto lá o Coronagama Na semana toda, tá? Então... Fique-se informado Pra não perder É... É... É...